Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda reunião pública ordinária da diretoria do ano 2016. Temos o coro completo de cinco diretores, portanto hábitos a deliberar. Temos para aprovação a ata da primeira reunião, dado os diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2016 e solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 21 e 22 foram retirados de pauta. Informo também que haverá destaque dos itens 27 e 28. A nova ordem da pauta aprovada pelo diretor-geral são dos itens de 1 a 11 e na sequência os itens 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23 e 27. De forma que inicio chamando os itens de 24 a 39, exceto o 27 e o 28, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que o relator, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 22 de janeiro. Primeiro, em dagos, tem interesse de algum destaque de algum outro item do bloco? Não havendo, então, submeto à votação o bloco compreendido do item 24 ao 39, exceto o 27 e o 28 que foram destacados. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também acompanho. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.